Bom dia, bom dia aqui à mesa, na pessoa do senhor prefeito, o presidente da Câmara, Fabrício Matheus, senhor Cosme, o diretor do Departamento de Cultura, e o representante, né, territorial da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o senhor Odilez, senhor. Odilez. É isso? É. Então, agora, esse vídeo, né, eu assisti na formação do PNAIC, é o programa ao qual eu estava sendo a coordenadora e, assim, me apaixonei por esse programa, quem está mais próximo a mim, né, é conhecedor dessa paixão, né, que foi o PNAIC, e que, assim, foi difícil também, né, deixar essa etapa e começar assim outra, né. Desembarcar no PNAIC e embarcar com o Secretário de Educação e Cultura de Ambiente. Então, vamos aqui assistir esse vídeo, né, que é importante e combina muito com o dia de hoje, com esse momento, né, agora. Nós temos uma interpretação da educação simplesmente com a transmissão sistemática dos conhecimentos sobre determinadas coisas, e, assim, faz, na sala de aula, na escola, etc. A educação é isso, mas é muito mais do que isso. A educação é um trabalho permanente, pensando em educação, no sentido de uma educação, pra vida, né, uma educação integrada, uma educação desse sujeito, que é um mundo contemporâneo, que é um mundo da diversidade, que é um mundo da pluralidade, onde a questão dos diferentes teóricos e das diferentes temporalidades que a gente vive, é de uma maneira importante que a gente possa estar construindo esse sujeito que a gente fala, que é uma construção de um sujeito crítico, cidadão, participar de uma sociedade. Ou seja, a educação se desporta com a visão e a população dos certos são sistemas que a gente vive. Muito mais, nesse sentido, que é um professor que se for as crianças saudáveis com as pessoas, desde o último tipo de ensino. Então, o princípio, era que a educação de qualidade tem acesso ao treino no mundo, para a população da prisão humana, para o segmento individual das pessoas, para potencializar e para fazer relações sociais, para gerar valores e a possibilidade de enfrentar as novas situações que o século XXI e o século XXI e o século XXI. Uma cultura tem um papel absolutamente central, prioridade, para transformar o seu plano, que nasce sem a informação, que vai ser a informação da sua vida, é um cidadão participante, envolvido, que é o pai do ensino, o pai dos outros, que é o pai do açúcar do mundo, o pai do açúcar do meio, que é o pai do açúcar do sacerdote. A gente precisa pensar a cultura da educação de maneira multiforme, pensar a questão necessariamente de conhecimento de um capoeiro e de um dos outros, de qual é o capoeiro, de qual é a forma de uma forma, como identidade também, em relação da escola com a comunidade. o seu futuro, o seu futuro, o seu futuro, o seu futuro, a sua escola, a sua escola, o seu futuro. O futuro é fundamentalmente um processo de acentração, de informação e de educação, no sentido da passagem da informação de maneira absolutamente adequada, correta, durante o tempo, digamos, que a vida do ser humano, que está mais ligada ao fim do processo educativo, sempre trabalhando em partes. A educação se faz quando os meninos e as meninas se juntam no barco ou no ônibus e a educação se juntam no centro educativo, e a educação simplesmente está atrasada no processo de transformação que acontece. A gente vai conseguir fazer, de fato, a operação e a operação. E a cultura é que não deixe de ser servido do povo, deixe de ser aquela que ele tenha retomar todas as operações sólidas, com uma espécie de declaração da comunidade brasileira. E com essa situação você esqueceu. Então, não sei se ficou assim... Deu para compreender a mensagem do vídeo? Deu para compreender? É. Então, eu vou acometer com concessão que esses momentos que eu vou estar falando para o público, para os professores, será um momento de reflexão, não é? Reflexão da nossa educação aqui em Anup. É uma reflexão que hoje eu proponho sobre a questão da cultura dentro das escolas. no espaço escolar está trazendo a cada aula, a cada momento, esse fazer artístico, não é? Esse fazer cultural. Então, só completando assim o vídeo, eu tirei aqui algumas informações que servem também para reforçar a nossa reflexão da nossa educação atual. Foi na matéria de Antropologia e Educação, onde eu tive o momento, tive a oportunidade de refletir sobre a questão da cultura na educação. Então, sabemos que a cultura é um componente ativo na vida do ser humano. e que não existe indivíduo no mundo que não possua uma cultura. Pois, cada um de nós somos criadores e propagadores de diversas culturas. A cultura é o conteúdo substancial da educação. Sua fonte e sua justificação última. Uma não pode ser pensada sem a outra. Embasados na ideia de que a cultura é um elemento que nutre todo o processo educacional. E que tem um papel de suma importância na formação de um indivíduo crítico e socializado. Esses momentos refleteciam a conclusão da cultura no currículo escolar. O conhecimento da multiculturalidade da sociedade leva a construção da diversidade de raízes culturais que fazem parte de um contexto educativo como uma sala de aula. Nesse sentido, atores como Candal, 2000 a 2002, Forkin em 1993, entre outros atores que enfatizam a relação existente entre escola e cultura. Nos distingue a buscar uma melhor compreensão acerca da importância da cultura no processo de aprendizagem e das práticas pedagógicas. Desse modo, uma educação multicultural tem despertado uma série de discussões entre os mais conceituados atores e pesquisadores. Que buscam questionar a incorporação de pressupostos curriculares cooperativos para que assim o ambiente escolar se torne favorável aos alunos de todos os grupos sociais, éticos e culturais. A escola é defendida como entidade socializadora que deve incorporar as diversas culturas, A fim de que haja um ambiente sociável onde todos possam manifestar suas ideias sem medo de serem taxados como antipáticos e serem discriminados pela cultura que esses manifestam ou pertencem. Mas o que é cultura? E qual a sua relação com a educação? Vamos aí refletir mais uma vez? Candal, 2003, afirma que cultura é um fenômeno cultural, é um fenômeno plural, multiforme que não é estático, mas que está em constante transformação. Envolvendo um processo de criar e recriar, ou seja, a cultura é por sua vez um componente ativo na vida do ser humano e manifesta-se aos atos mais corriqueiros da conduta do indivíduo. E não há indivíduo que não possua cultura, está vendo? Não há indivíduo que não possua cultura, pelo contrário, cada um é criador e propagador de cultura. Quando se trata de cultura e educação, podemos dizer que são estes fenômenos intimamente ligados à cultura e à educação. Juntas, tornam-se elementos socializadores, capazes de modificar a forma de pensar de quem dos educandos e dos educadores. Quando adotamos a cultura como uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, estamos permitindo que cada indivíduo que frequenta o ambiente escolar se sinta participante do processo educacional. Pois ele nota que seu modo de ser e vestir não é mais visto como antiético ou imoral, mas sim uma forma de este se socializar com os demais colegas. Alguns atores defendem a ideia de que a educação não pode sobreviver sem a cultura e nem a cultura sem a educação. Isso aí quem disse não foi eu, foi Candal 2003, não é? Afirma também que a escola é sem dúvida uma instituição cultural. Portanto, as relações entre escola e cultura não podem ser concebidas como entre dois polos independentes. Então, não é? Nada disso. Mas sim com o universo intercalados, com a teia tecida no cotidiano e com fios e nós profundamente articulados. Então, eu finalizo a minha fala mais uma vez dizendo que tudo isso que eu falei serve de reflexão. Eu como secretária da educação e vocês aqui presentes e principalmente os educadores. vai ser sempre, vai ter outros momentos também que iremos refletir e tomar um rumo dar sentido à nossa educação. Muito obrigada pela atenção.